E aí galera, eu sou o Thiago Pache, sou carioca, neto de nordestinos, minha família é super misturada, tem italiano, português, índio, e aí eu viajei para o nordeste ano passado e fiz essa música, canto de Aruanda, inspirada nas origens do Brasil. Vamos fazer? Minha flor de laranjeira, bem me quer ou mal me quer, vamos juntos para Aruanda, para dançar essa kizomba na subida da maré. Minha flor de laranjeira, bem me quer ou mal me quer, Vamos juntos para Aruanda, para dançar essa kizomba na subida da maré. Vou seguindo o meu caminho, como a praça da sé. Trago no peito um menino, amecendo o destino na força da fé. Trago no peito um menino, amecendo o destino na força da fé. Com a praça 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 da fé. O doia e manjá E agora vem cantar Minha rainha do mar